Música Um dos alimentos queridinhos para ter um cardápio balanceado, a batata doce é saborosa e cheia de benefícios para a saúde. A nossa receita de hoje com esse ingrediente é de um alimento que está presente todos os dias nas nossas refeições, o pão. Hoje eu quero mostrar para vocês como fazer um pão de batata doce. A batata doce é um produto da agricultura familiar muito presente nas propriedades e pode ser utilizada de várias formas. Então hoje eu mostro para vocês como utilizá-la na confecção do pão. Primeiramente eu sugiro que vocês façam com o fermento o que eu chamo de esponja. Para fazer a esponja, o fermento, eu vou utilizar uma colher de fermento para pão instantâneo, meia xícara de água morna, água morna, e duas colheres de sopa de farinha. Misturo e deixo crescer se transformando então na chamada esponja. Isso vai facilitar e adiantar o crescimento do meu pão. Com a esponja pronta, eu acrescento 200 ml de leite em horno, 50 gramas de manteiga, posso derreter a manteiga, dois ovos, três colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, e uma xícara de batata doce cozida e amassada, que vai pesar aproximadamente 250 gramas. Acrescente farinha de trigo ao ponto de massa macia. Após bater então durante cinco minutos na batedeira, eu continuei sovando um pouquinho mais a massa na bacia, e aí eu transferi ela para a mesa, aonde eu vou dar o formato que eu quiser para o meu pão, que pode ser tanto em formato menor, pãezinhos menores, mais fáceis de guardar ou de consumir em proporções menores, ou em tamanhos maiores, se a família for maior. Então eu vou preparar aqui a minha massa, normalmente essa receita para um tamanho de forma desse tamanho, renderá dois pães grandes, ou nesse caso eu vou fazer um pão maior e os demais em formatos menores. Então vocês podem perceber quanto está macia essa minha massa, assim eu vou colocar na forma para crescer. Nos formatos menores, eu vou fazer bolinhas, assim, e coloco na forma. E também vou esperar dobrar de volume, mais ou menos em 40 minutos eles terão dobrado de volume na forma. Estão crescidos os nossos pãezinhos, a gente tem a opção de colocar ou não uma gema sobre eles. No caso desses pequenos aqui, eu optei por colocar, então, que pode ser com a própria mão ou com a ajuda de um pincel. E depois, eu salpiquei alguns raminhos de alecrim. Quando os pães estiverem dobrados de volume na forma, nós colocamos assar, então, com a temperatura do forno a 180 graus durante aproximadamente 40 minutos. Aqui está nosso pãozinho pronto, então. Reparem para a coloração dele. Ele ficou bem amarelinho, porque nesse caso, eu utilizei a variedade BRS Amélia, mas poderia utilizar qualquer outra variedade, como, por exemplo, esta aqui, que a coloração seria bem mais roxa, ficando um pão com uma tonalidade mais roseada, então. Essa outra variedade também poderia ser, conforme é a variedade da batata, vai dar uma coloração diferente ao meu pão. Agora, vou mostrar para vocês, então, uma forma muito simples e muito comum na agricultura familiar é a utilização do melado de cana para comer com os pãezinhos. Então, para aguçar o apetite de vocês, eu sugiro, então, que esse pãozinho seja saboreado com melado e nata. Bom apetite! Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Obrigada! Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053 e o e-mail é rgrural.emater.t.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti